Música Não é preciso nem meia hora pra chegar nesses paraísos de água parada, sossego e muito peixe. Música Eu queria vir todo dia, mas não dá, cara. Uma vez na semana, a gente sempre tá aqui batendo pontos. Bonito, agradável, tem boas memórias daqui, minha família, meus filhos, tudo pequenininho, sempre aqui. Eu gosto daqui, gosto muito mesmo. É bom, né? Lago, né? A gente enterte muito, né? É uma atividade que vem da pré-história, né? Era uma atividade de subsistência. O homem caçava, pescava e coletava os frutos pra sua subsistência. Começou com meu esposo, aí eu gostei também e é toda a família gosta. Pescaria é o seguinte, é uma coisa que você vem pra distrair. Distrair, esquecer os problemas da vida, a correria do dia a dia. Não pode ficar sem pescar? Não pode, não pode. Vem depressão, vem crise de ansiedade, vem tudo. Goiânia tem mais ou menos uns 10 pesca-packs e todos funcionam de domingo a domingo e quase todos lotados todos os dias. Hoje é sexta-feira, uma baita três e meia da tarde e olha como tá o estacionamento desse aqui. Mas depois que a gente tá aposentado, tem folga todo dia. Só tem folga todo dia, tem que aproveitar, vê, né, filho? Às vezes muita gente tá feriado, sábado, domingo em casa e eu tô trabalhando. Em contrapartida, às vezes numa segunda, numa quinta, eu tô aqui. Cara da saúde, a gente trabalha por escala. No dia de folga, não vou ficar em casa vacilando, né? A gente tem que aproveitar o dia de folga. Esses lugares ainda são conhecidos como pesque-pague. O nome tem pouco a ver com o pesqueiro de hoje. Quase ninguém mais leva o peixe pra casa. A regra é pescar, tirar uma boa foto e devolver o peixe pra água. O prazer é ferrar o grande, né? E ver ele bater bem no molinete. A emoção é essa, né? Lutar um pouco com ele. Lutar um pouco. É a força da natureza contra o homem. Vou levar o tanto de peixe que eu peguei hoje. Uns 30 peixe, não dá pra levar. A história de pegar e soltar começou com a família do Norton há quase 30 anos. Ninguém no Brasil fazia isso antes. Há 28 anos atrás, quando nós abrimos o pesqueiro, o Lago Verde, só no estado de São Paulo já existiam mais de 600 pesque-pague. E aí, então, nós inovamos no mercado e trouxemos a pesca esportiva, o pesque-solte, que na época era realizado por poucas pessoas na natureza, nós trouxemos isso pra dentro do pesqueiro. Então, fomos pioneiros na pesca esportiva, o pesque-solte, no Brasil. A pesca esportiva pegou e virou um grande negócio na família. O pesqueiro mais antigo, na saída pra Goianira, hoje tem dois lagos com mais de 40 mil metros quadrados de água abundante. Tem restaurante e um hotel que combina arquitetura rústica e muito bom gosto. Paga 60 reais pra passar o dia fazendo a pesca esportiva, o pesque-solte, e o visitante que vem pra acompanhar, que não pesca, paga 30 reais. Ah, tá. E pra hospedar? A hospedagem gira entre 300 e 400 reais, aí depende da categoria da suíte. Ah, tá. Tem quantas acomodações? Nós temos aqui 35 apartamentos, 35 suítes, com serviço de buffet completo. A pandemia quebrou uma tradição de muitos anos no pesqueiro. Os prêmios milionários para pescadores campeões. Vemos aí vários automóveis, zero quilômetro, caminhonete, vários barcos com motores de popa. Uma premiação bem vasta. Isso é pro melhor pescador ou era sorteio? Não, é competição, o melhor pescador. Os melhores pescadores é aqueles que detêm a melhor técnica, acaba pegando maior quantidade de peixes e também os maiores peixes. Esse aqui também é um pesqueiro de pesca esportiva, ou seja, pega e solta. Mas não é só isso, tem muitas restrições, eu anotei aqui, ó. Não é permitido o uso de linha multifilamento, que é mais cortante. Não é permitido iscas tipo banha, sebo ou pele. Não é permitido entrar no lago sob qualquer motivo, nem quando a vara cai lá dentro. Não é permitido tirar foto em pé com o peixe. Não é permitido alicate de contenção. Não é permitido anzol com fisga. Será que é permitido pescar? Essas restrições são realmente para a pessoa conseguir pescar e a gente proteger o nosso bem maior aqui na pescaria, que seria o peixe. Então, quer dizer, as restrições que a gente realmente frisa sempre é a questão da linha multifilamento aqui no Três Ilhas, não é permitido a entrada delas. A questão do anzol. A pessoa pode chegar com anzol com fisga, mas amassá-lo na hora que for fazer a pescaria. A questão do alicate de contenção. O alicate de contenção para levantar, pesar, a gente também não é permitido. Porque prejudica o peixe em questão de deslocar a mandíbula, ele para de comer e acaba morrendo. E a questão também de tirar o peixe na hora da fotografia. Aí a pessoa quer ficar em pé com o peixe. E aí a gente alerta que tem que ser muito alto, olha a queda. Então tem que ser assim, baixo, né? Realmente assim, a gente já coloca até mesmo esses tapetes para que a pessoa ajoelhe neles e possa tirar foto com segurança e já colocar o peixe na água. As restrições fazem todo sentido. Levar para casa diminui o plantel dentro da água e depois, claro, fica mais difícil fisgar algum peixe digno de fotografia. No primeiro lago que nós mostramos, tem 22 mil peixes e de várias espécies. Caranha, tambaqui, piau, matrichã, pirarara, pintado, tucunaré, dourado. A Sara, que pesca desde 3 anos de idade, não chegou ela própria aos 50 quilos. Pegar um grandão é projeto de vida. Meu sonho, hein? O Norton jura que já pegaram peixe de 50 quilos aqui. Pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Mentir não é defeito, é virtude do pescador. Pescador é mentiroso e também é mentira que pescador é mentiroso. Não, mas brincando, pescador gosta de aumentar mesmo. Pescador às vezes conta vantagem, não conta mentira. Ele aumenta, mas não inventa, como diz o ditado popular, né? Mas pescador é um que gosta de contar história. Então, assim, a gente conta muita história. Aumenta um pouco às vezes, mas não deixa de ser verdade. Alguns é, né? Eu acho que não é só história, eu acho que alguns é. Eu acho que faz parte, sempre o maior que escapola, né? O Brasil é conhecido como o país do futebol. Mas sabia que tem muito mais brasileiro pescando do que jogando bola? São aproximadamente 20 milhões de praticantes de futebol, entre peladeiros e profissionais. E 45 milhões de praticantes de pesca. Falando em futebol, olha a alegria do Valdair ao fiscar um grandão. Saiu de Itaberaí para pescar. E parece que acaba de fazer o gol do campeonato. É o gol do pescador, sem sombra de dúvida. E aquele gol, tocou a bola e fez o gol. O tal do pescador, às vezes, fica tão obcecado que não larga o molinete por nada. Olha o Jefferson no meio de um temporal, na luta para tirar uma caranha de dentro d'água. Arrumou um jeito até de bater a foto também. Lutar com o peixe é a graça que todo pescador espera de uma boa pescaria. E essa é uma emoção que o pescador pode ter, muitas vezes, apenas numa manhã ou tarde, num pesque-pague. Tem peixe demais e dos grandes. Mas é preciso ter um mínimo de competência para pegar. Você precisa encontrar a isca. Então, a isca certa pega o peixe. A isca errada não pega peixe. Então, se você vier usar a isca errada, você não vai pegar nada aqui, por mais que tenham milhares de peixe. O clima, a cor e a temperatura da água, menos ou mais luz do sol, sorte, azar, o equipamento. Tudo influi no resultado da pescaria. O clima, se estiver muito frio, já complica um pouquinho, entendeu? Mas aqui é um lugar muito bom. Você sempre tem bastante peixe, então, sim, ajuda bastante. O equipamento ajuda, né? Tem que ser um equipamento bom. Uma varinha dessa... Uma linha boa. E a técnica também, né? De não estar recolhendo ali, não frouxar a linha, o peixe não rebentar. Esse pesqueiro aqui, além de ter muito peixe, né? Que é o que interessa para o pescador. É um lugar muito agradável, muito bonito e é de propósito. É como se fosse um refúgio, né? Você sai um pouco, assim, da poluição, do trânsito e vem aqui para o Três Ilhas curtir. Traga a sua rede, traga a sua esteira, que pode também. E tem toda a área verde para você circular. E tem também a parte do parque aquático, que vem com a família, o pai pesca e a mãe vai com os filhos para o parque aquático. Esses lugares de pescaria tão atraentes botaram o Estado no pódium dos melhores pesqueiros do Brasil. Praticamente, Goiás hoje dita as normas, as tendências na pesca no Brasil. Então é mais ou menos igual a música sertaneja. Para poder fazer sucesso, tem que fazer sucesso primeiro em Goiás e aí daqui, Brasil afora. Pesqueiro, pesque-pague, todo lugar tem. Mas com esse requinte, essa quantidade de peixe... É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.